O confronto foi no bairro residencial das Acácias, que faz divisa com o balneário Meia Ponte. Nós temos a informação que o homem que dirigia aquele carro ali é motorista de um aplicativo. Ele pegou um passageiro, que é um bandido, mas ele não sabia. Este homem estava armado com uma pistola e com uma mochila. Dentro da mochila, droga, mas foi apreendida pela Rotan. Estes homens que foram vistos por este motorista aqui, que percebeu que poderia ser assaltado. Então, ele jogou o carro para cima da polícia, para que a polícia percebesse que tinha algo de errado. E foi muito esperto. Ele mesmo agiu. Se jogou do veículo no chão e rolou para debaixo ali do carro. E o bandido, é claro, começou a trocar tiros com a polícia, porque sabia que poderia ser preso. Mas ele foi morto e não resistiu aos ferimentos. Está aqui agora. A perícia também está no local. Já recolheram cápsulas e eu conversei com esta vítima, este homem que estava dentro deste carro, motorista deste veículo, que trabalhava nesta madrugada aqui nesta região noroeste de Goiânia. Eu peguei um rapaz ali nas ruas para baixo. Ele estava na rua, ele entrou dentro do carro, como ele era ele, né? Daí no caminho foi parar na suboidora. Aí parou na suboidora, comprou o que ele queria comprar. Aí no caminho ele viu um carro, ele falou para mim, viu um carro seguindo. E eu vi que ele pegou na cintura. Ele falou, acelera. Aí eu acelerei, aí eu vi, aqui onde a gente está no local, eu vi a viatura. O que eu vi a viatura, eu já parei. O que eu parei, ele já desceu, pegando a mão na cintura, eu já desci, deitei no chão. A policial viu que eu deitei no chão, já levantei a mão e ele começou a trocar tiro com o policial. O homem morto é Rafael Gomes dos Santos. Ele tinha 30 anos de idade e, além de usar tornozeleira eletrônica, tinha passagens por ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas, roubo e porte legal de arma. O motorista de aplicativo não teve ferimentos. Se não fosse a autônica, eu ia falar, poderia estar morto, porque eu não vi que ele estava armado, só fui ver depois, então no final ia dar alguma coisa. Tchau, tchau, tchau.